Falar aqui um pouco sobre as tendências globais da indústria. Como você sabe, a GCMA representa a voz das operadoras e o borde da GCMA é composto por representantes dos 25 maiores grupos que se reúne duas vezes por ano e tenta criar o framework de trabalho que a indústria vai fazer. Existe um subcomitê nas regiões, nós temos aqui a presença do Girasole, o borde da GCMA da América Latina, que contribuiu para alguns dos slides que eu vou apresentar agora. Esse não é exaustivo, cada slide desse tem um estudo que vocês, mais tarde, se tiverem interesse eu posso disponibilizar ou indo no nosso site ele está disponível. E, para falar a verdade, eu também não sabia exatamente que mensagem eu ia trazer aqui depois desse painel brilhante sobre o mercado brasileiro, sobre as tendências regulatórias e tal. o que a gente imagina, o que a GCMA, representando aqui os operadores, imagina o que vai acontecer no mundo em 2025. Eu perguntei até para o Calanzans, qual é o briefing? E ele disse, olha, você tem um desafio, você vai falar entre o painel principal e o almoço. Eu disse, não, mas o que eu devo falar? Ele disse, não, vai lá e fala o que você sabe. Ou seja, isso vai ser uma apresentação bem curta. Ele disse, você pode dar um pouco mais de detalhe? Ele disse, fala o que você sabe bem. Ele disse, nossa, então vai ser menor ainda a apresentação. Mas, se estiverem aqui, eu vou tentar fazer, eu tento só dar as slides, mas eu vou tentar fazer aqui o mais breve possível. O objetivo dessa apresentação aqui é trazer uma parte das discussões que a gente tem com o pessoal do Strategic Officers das operadoras do mundo inteiro. Recentemente a gente teve uma reunião em Xangai, a semana que vem a gente vai ter uma reunião no México, e a gente pretende discutir sempre dentro de um framework de trabalho. Um é um contexto, o outro é desse contexto, quais são as principais tendências que você tira, e outra, como é que você coloca todas essas tendências junto, de forma que a nossa indústria se torne saudável aqui. Então, pensando no briefing do Calazans, eu trouxe uma frase do Mark Twain, que eu achei nesse grande repositório de frases verdadeiras, chamado Facebook. Você sabe, todas as frases que estão no Facebook, são todas auditadas, todo mundo falou a verdade lá. Então, dá para confiar que foi o Mark Twain que disse, não é o que você sabe que te mete em problema. Não é o que você não sabe que te mete em problema, é aquilo que você tem certeza que é, e não é. Just and so, isso é o que te mete em problema aqui. Então, revisar os conceitos que a gente tem, esse painel de manhã foi bem interessante para isso, sair daquela tendência e pensar, vamos pensar, o que está acontecendo nesse mercado que vai gerar uma disruptura ou não. Então, colocando na primeira parte, o contexto, três slides de contexto. Um, o mundo em 2025. O mundo em 2025 vai ser totalmente diferente do que a gente conhece hoje aqui. Eu vejo pela minha filha de 10 anos e eu vou comentar aqui sobre a minha filha, aqui várias vezes ao longo dessa apresentação, porque eu tenho aprendido mais com ela do que ela comigo sobre telecomunicações. E olha que eu já estou nessa indústria aqui faz uns 20 anos já, aquelas anos. Primeiro, como é que vai ser a economia global? Vocês veem o Brexit, a Inglaterra decidiu sair. Vocês veem o tema dos refugiados, o tema do... Eu ia dizer a questão dos refugiados. Toda vez que eu disser a questão aqui, vocês me avisem. Tecnologias disruptivas, realidade aumentada, esse tipo de coisa. Pokémon, Pokémon altamente disruptivo. O fato é que nós estamos agora no mundo globalizado, então os serviços que você conecta lá, eles podem funcionar aqui. Então, não necessariamente tem que ter uma entidade local também, isso é outro. Demográficos da população. A população envelhecendo, você tem um outro tipo de abordagem com o M-Health e outros serviços que podem atender essa população, além da mudança climática, além do Donald Trump eventualmente ser eleger presidente dos Estados Unidos, além do... Cunha foi caçado ontem? Então, você vê como vai mudar esse mundo aqui, nada que a gente esperava aqui fora do... E, nesse contexto, você tem o usuário. Esse que eu falei da minha filha. E esse tem algumas características sociais. Por exemplo, vocês conhecem o aplicativo Musical.ly? Ninguém aqui tem filho adolescente? O girassol, ele conhece. Vocês nunca ouviram falar, eu também nunca tinha ouvido falar. O Musical.ly é o aplicativo mais famoso, desconhecido, que já se ouviu falar. A minha filha faz vídeos do Musical.ly, ela tem 500 seguidores já, e ela tem só 10 anos. E o Musical.ly, é bom vocês se informarem, porque uma hora vocês estão no vídeo, vocês vão passar lá atrás, já tem vídeo que eu pensei, quem é esse aqui de cueca lá atrás? Ah, e você, pai? Eu estava filmando, você passou. Então, 500 pessoas. Nesse dia, teve um cara famoso aí, clicou o like, já se tem alguma coisa, clicou o like no vídeo dela, ela ficou encantada, disse, nossa, estou ficando famosa globalmente. 10 anos. Não larga o celular todo o tempo, ela não larga o celular. É um problema. Eu tento explicar para ela o que é a televisão, isso aqui é televisão. Ah, é um tablet gigante? Digo, não, não, não. Vai na tomada. Passa para outro programa, ele também não passa no outro programa. Dá para eu ver Borderlands agora? Digo, não, não, vai passar só as nove. Então, mas eu quero ver agora, não, mas é só as nove. Você vê que ela assina o YouTube, que é fera, do YouTube, 10 milhões de assinantes, fatura 3 milhões de reais por ano. YouTuber, vocês nunca ouviram falar também do que é fera. Eu também nunca tinha ouvido falar até que ela me mostrou. É bem pessoal, é no celular dela, é altamente informada, sabe? Altamente exigente, eu quero esse aplicativo, quero isso aqui agora. O iPhone 5S dela já não está funcionando, eu disse, eu já estou precisando de um iPhone 6. Eu disse, ah, minha filha, veja, esse iPhone aqui foi brinde da TIM, não é? Lá no meu plano, eu rendei para ela. Compra globalmente, metade da minha família mora nos Estados Unidos, então ela... Vocês imaginam que a última vez, quando meus irmãos foram morar nos Estados Unidos, a gente jogou a última vez Mario Kart, foi a última despedida, a gente jogou a última vez junto. Na próxima versão do Mario Kart, a gente já jogou online, todo mundo junto, eles nos Estados Unidos, na Alemanha, em São Paulo, funciona online. Esse mundo globalizado é novo, a gente precisa entender como é que ele vai funcionar daqui para frente, mas principalmente como é que a gente captura valor em cima desse cenário. Então, dois slides de contexto. Aqui estou falando do ponto de vista das operadoras. Então, vocês veem, nesse planejamento estratégico do SMA, a gente tentou calcular qual é o valor baseado em receita, e a expectativa de receita até 2025. Vocês vão notar aqui, que de todo esse ecossistema, que inclui fabricante de devices, mencionei Apple, fabricante de rede, Ericsson, Nokia, fabricante de software, provedor de conteúdo online, as operadoras têm uma parcela importante, 40%. Se vocês notarem, isso representa 800 bilhões no mundo inteiro, com uma expectativa de crescimento para 1 trilhão e 300. Parece um crescimento grande, mas não é, porque o topo do mercado vai crescer muito mais, e no final, esse share que hoje é receita das operadoras vai cair para 30%, de 25%. Então, não é 30% de 30%, é 7,5%. E um pouco mais, talvez 12%. Então, a gente vai ter uma... Eu tinha dito para mim mesmo que eu não ia fazer isso. Então, aqui é 32%. Então, é de 39% para 32%. Não é nem o dobro da meta. E operador não pode tocar vento também, o que é um problema. Então, a gente tem uma... Se a gente ver aonde tem esse valor e por quê, aqui, nesse quadro, tem uma ligeira explicação, que depois eu vou voltar em mais detalhes. Por exemplo, vamos pegar o caso de rede, infraestrutura de rede. Antigamente, era 100% dos bons operadores. Hoje, o Facebook já tem drones. O Google já tem balões que iluminam com Wi-Fi, com a utilização de algum espectro não licenciado. Esse valor começa a sair do que antes eram dos operadores e passar para o outro bloco que a gente chama de ecossistema. E assim por diante. Vocês veem o caso de comunicação com a messaging, WhatsApp e OTTs. Então, eles criam valor, mas eles também absorvem grande parte desse bolo, aumentando o market share e, em contrapartida, reduzindo o market share das operadoras. E isso causa, agora, descendo um nível baixo aqui, esse é o meu último slide com números aqui, por que isso pega no lado das operadoras, Gerasole? Porque as operadoras é que fazem a grande parte do investimento que mantém esse serviço funcionando. Uma vez eu falei isso para a minha filha, eu disse, olha, tem 35 milhões de assinantes de internet no mundo inteiro, mas tem só 8 milhões de conexões. Por quê? Porque tem usuário dela, tem o meu usuário, mas ela está na minha conta, na minha banda larga. Então, eu pago uma banda larga. Lá em São Paulo, com a Viva, desculpa aí, Gerasole, mas é, a gente tem uma conta. Se essa infraestrutura sumir, a conectividade, eu estava assistindo uma palestra, DAT, hein, seu Rogério, falou que você olha, a conectividade diária é a mesma coisa que o leite. Quanto custa um litro de leite? Quanto custa a água por dia que vocês pagam? Quanto vocês pagam a luz? Quanto vocês pagam o gás? Quanto vocês pagam a conectividade? R$ 2,99 por dia. Então, a conectividade de internet, que é uma das coisas fundamentais hoje, é, na verdade, o mais barato de todos os bens de necessidade que você tem. Se assumir a conectividade, parou o mundo. A gente volta para a pré-história. O pior, a gente volta para os anos 80. Esse é outro vídeo da minha filha, que ela disse, que horror, a gente voltou para os anos 80, sem celular. Essa, essa... O que eu queria chamar a atenção aqui é que as operadoras investem 71% do CAPEX, do investimento, do dinheiro que é feito nessa indústria. E, em contrapartida, eu fico só com 12% de free cash flow. Então, aqui estamos analisando as operadoras, todas as operadoras listadas no mundo. Então, algumas operadoras que não estão listadas em bolsa não estão representadas aqui, mas isso dá uma ideia bem do perfil. Por exemplo, se a gente pegar a indústria de software, a indústria de software, é que é um CAPEX de 4%. Então, enquanto um operador tem que investir 23%, 20% da receita, as operadoras de software que ficam com um cash flow de 38% em vez de só 3% de 30%. Como é que a gente resolve isso? Se a gente entender... O último slide vai trazer a resposta. Se a gente entender... Então, não durma até o último slide. No último slide eu vou dar a resposta aqui. Então, se a gente entender os trends e a gente ver onde a gente pode realmente adquirir... agarrar parte desse valor dos trends, a gente está melhor posicionado. Não é um desafio fácil. Então, dividir em três áreas. Primeiro, a comunicação. Primeiro, o unbundling. Depois, software de reestruturação e redes alternativas. Unbundling, aqui... Se vocês depois... Nos estudos que tem mais detalhes sobre esse chart, essa figura, unbundling pode ser unbundling de billing. Por exemplo, se vier um iTunes, ele já faz o faturamento para você. E depois faz um revenue share com as operadoras. Isso também é considerado aqui como tendência. Ou você tem redes alternativas. Eu mencionei o Google Loons com os balões, ou a SyncFox, espectro não licenciado de IoT e assim por diante. Você tem uma mudança no modelo de negócios. Então, eu, um usuário dos anos 80, sou um usuário com um servidor muito diferente da minha filha, que tem 10 anos. Você vê, tem bem outra necessidade. Então, a experiência que ela tem com a televisão contábil e com o aparelho é distinta da experiência que eu tinha. Então, eu perco meu tempo sentando na frente da televisão para assistir o programa novo do Porchat. Ela não perde o tempo dela mesmo. Você tem aqui o 6, segurança, internet, identidade digital. Onde você vai colocar a sua identidade digital? O que segurança você tem para fazer aquela transação, exposição, privacidade, porque agora seus dados estão expostos. É o que eu falei antes. Um dos vídeos da minha filha pode ter o Passando de Cueca atrás e eu não vi. E isso vai para o mundo inteiro numa rede aberta, que a grande maioria do mainstream ainda não ouviu falar. E assim por diante. E em cima disso, a terceira camada, a camada de produtos e serviços, geram completo outras oportunidades para criar valor. Uma delas, por exemplo, em cima de análise de dados, você pode fazer, criar, desenvolver inteligência artificial que analise esses dados e atua na planta e aí melhore a experiência do seu usuário. Você tem internet das coisas. Internet das coisas é, assim, até pouco tempo atrás, considerada grande e sexy, tendência sexy das telecomunicações. Era. Já vou explicar por quê. Você tem outros modelos de negócios, de confirmar moeda, e você tem realidade virtual. Por exemplo, não é o caso do Pokémon, mas é quase. Mas, em cima dessas tendências, a gente precisa ver o que a gente viu no passado, o que a gente imaginou que era e o que realmente aconteceu, para daí validar essa tendência. Então, esse é outro slide da nossa rodada de planejamento estratégico, discutido exaustivamente com os Chief Strategy Officer das operadoras, onde a gente imaginou uma coisa em 2013, mas em 2016 ela foi ligeiramente diferente. Eu vou citar alguns só para refrescar a memória de vocês, mas nada que vocês já não sabem aqui, certo? Por exemplo, antes você achava que a rede celular era o que ia ser, era para tudo. A gente já conecta tudo na rede celular. E a rede celular ia ser melhor do que o chimarrão. Você cura todos os males, ligou lá, está funcionando. Hoje a gente vê que não. Na verdade, você vai usar o celular como o último recurso. Por exemplo, tem o Wi-Fi disponível. Então, isso leva ao segundo ponto. Por exemplo, crescimento de tráfego no vídeo. Nossa, ia ser um monte e ia destruir a rede. Hoje a gente vê o seguinte, que o Wi-Fi é uma opção mais barata. Você usa o Wi-Fi, usando o espectro não licenciado, você pode usar, inclusive, o Wi-Fi Calling, vídeo sobre o Wi-Fi. Outra, SIM card. O SIM card era o asset mais estratégico que a operadora tinha, lá dentro, um pedaço da rede, lá dentro do aparelho do usuário. Hoje você tem um gerenciamento de identidade bem mais complexo, que envolve senha. A GCMA tem um sistema de autenticação chamado Mobile Connect. Depois posso dar mais detalhes, se vocês estiverem interessados. Mas a coisa evoluiu para além do SIM card. Antes você tinha uma preocupação de qualidade de serviço, aquele usuário, você conseguiu identificar, vou dar um serviço melhor para ele, é um usuário premium. Hoje você tem um aumento da encriptografação grande. O Google, por exemplo, já entra em criptografado, deixando o operador completamente no escuro daquele tráfego. Esses dias eu estava discutindo com um executivo de um operador na Argentina, só vou dar as iniciais aqui, telecom personal, e ele me disse, olhando o tráfego na rede, eles sabiam que o Facebook ia comprar o Instagram. Só outra pessoa sabia que o Facebook ia comprar o Instagram, que era o próprio Facebook. Então, se você conseguir olhar o tráfego, você sabe o que vai acontecer na sequência. Se esse tráfego for encriptografado, você não pode fazer nada. Nem melhorar o serviço para aquele usuário especificamente. Ops. Eu ia citar mais um ou outro, mas vamos aqui passar para a internet das coisas, por exemplo, que eu mencionei antes. A internet das coisas era grande, grande, essa oportunidade de crescimento. Hoje, só 2% no mundo do tráfego que vai para a internet das coisas é sobre essa rede celular. Para vocês terem uma ideia, nós estamos fazendo uma pesquisa aqui na América Latina, no Brasil, México e na Colômbia, e a gente mapeou assim em 250, até agora em 3 rodadas, de 6, a gente mapeou 250 casos de internet das coisas. Um em cada 10 só usa a rede celular. Você pode, eventualmente, ir lá e influenciar na licitação e transformar aquilo em conexão de celular. Talvez o projeto da Lighting em São Paulo seja o caso mais proeminente, mas a grande maioria realmente vai por espectro não licenciado. 2% no mundo só usa a rede celular. Então, você vê, isso naturalmente retira valor. Os investidores, até pouco tempo atrás, achavam que os grandes blue chips das telecomunicações eram futuros. Em 2013, em 2016, só 8% na nossa pesquisa indica que, eu realmente acredito que vai haver um crescimento de valor nos operadores. Colocando tudo isso junto, agora a terceira parte, eu peguei um exemplo só, para vocês terem uma ideia como, na verdade, a oferta de serviço vai ser uma junção de todas aquelas tendências, ou pelo menos as tendências principais, que focam no usuário. Aqui, nesse caso, eu peguei a internet, a realidade virtual, porque a realidade virtual é algo que envolve algumas daquelas áreas que eu citei, sendo comunicação, modelo de negócio, produtos e serviços. Por exemplo, na área de produtos e serviços, você precisa de alguma inteligência artificial aqui, para interpretar o ambiente, para guiar o usuário. Você precisa, eventualmente, de internet das coisas, para ler uns sensores que nem o que está acontecendo no cenário. Você precisa de um hardware que seja affordable. Em Barcelona, no ano passado, a Samsung, junto com o Facebook, lançou esse equipamento super... Bom, eu não tive a oportunidade de testar, mas quem viu, disse que é muito bom. Mas, isso dá uma ideia de quanto investimento está sendo feito aqui. Em termos de plataforma e conteúdo, você tem uma nova user experience, a experiência do usuário é completamente diferente, você precisa de um conteúdo diferente. Eu já vi alguns que vão, desde Dinossauro, até quem assistiu a exposição dos Beatles, em São Paulo, tem um conteúdo de realidade virtual, onde você está dentro do show dos Beatles, que eles fizeram naquele estádio famoso. Agora esqueci o nome. Você está na plateia. Se você olha para o lado, você vê as moças gritando e os Beatles estão bem na sua frente. É uma experiência, assim, surpreendente, super bem feita. Eu fui com a minha filha também, e ela ficou encantada. Ela disse, ah, esse aqui é os Beatles. Não é que ela não sabe quem é os Beatles, ela tem no Spotify dela, Beatles em várias listas. Então, ela não é, está muito bem informada desse usuário, mas, claro, precisa de uma rede, de comunicação, que seja rápida o suficiente. Vocês veem, quantos parâmetros daqueles que eu citei estão envolvidos para fazer um serviço funcionar, e esse serviço é grande tendência. Lá em Barcelona, Zuckerberg apresentou junto com a Samsung e ele disse que, veja, o Facebook consegue fazer isso porque ele tem cobertura global, em grande maioria dos operadores tem cobertura local, e ele consegue fazer um bundling, ele consegue em cada bloco de tecnologia, de negócio e de conexão e fazer funcionar. E ele imagina que esse é o grande futuro das relações sociais. Ou seja, você vai ver outra pessoa ali na sua frente e você vai se comunicar mais ou menos que nem o Holodex da Enterprise, que está se investindo muito dinheiro para chegar lá. Então, último slide. Eu queria deixar aqui três perguntas. Na verdade, eu trouxe uma slide de resposta, mas o meu objetivo hoje é deixar quatro perguntas que a gente faz toda vez que a gente começa a rodar o planejamento estratégico. Uma é que horas eu almoço? Está na hora já? Que oportunidades você consegue obter daqui? Então, veja só. Dado esse cenário, só umas pinceladas, você vê que existe uma infinidade de oportunidades aqui. Dada essa oportunidade, você consegue entrar e inovar? Porque você tem um legado que carregar, você tem um governo que carregar, você tem um mercado que navegar, você consegue ser inovador? Você é operador, você é líder do mercado? E para ser um morador, para ser inovador, você tem três opções aqui. Você vai construir, se é o próprio serviço, você vai fazer uma parceria com alguém, tipo o Google Drive e o RCS via Google, você pode fazer uma parceria, você pode construir a sua própria rede de MS, ou você vai simplesmente comprar, vem aqui e compra. Não é impossível. Você vai ter uma parceria com o Deezer que é um sucesso. Então, você vê que é possível entrar nesse mundo de inovação nessas três opções. E, por último, é o seguinte, que tipo de colaboração é necessária entre os operadores? Porque agora você tem usuários que vêm ver a Olimpíada, mas ele veio do Canadá e ele traz o serviço dele, traz o aparelho dele e você precisa colaborar de alguma maneira com o provedor de serviço daquele operador. Como é que você vai fazer isso? Não é só isso. Você precisa interconectar dados, você precisa interconectar com outro operador, você precisa realmente criar um modelo de colaboração e a GSM-A tem um papel importante aqui de promover a colaboração entre os players, não só operadores, mas os players do ecossistema. E, dado todas as discussões, essas que são 10 slides de um set de quase 200, slides de dois de discussão de Xangai, a gente vem com essa última conclusão que, logo, logo, a gente vai chamar de Vision 2025. Até pouco tempo atrás, aqueles lá de 2013, a gente falava de Vision 2020, 2020 já está aí, vocês viram por aquele slide que tudo aquilo que a gente previu aconteceu ou não aconteceu ou aconteceu pior. Então, agora, a gente vai revisar as premissas para 2025. Como é que a gente vai colocar em termos de novos serviços? O que é para destacar nesse slide é quem está no centro do usuário e a gestão da identidade do usuário. Uma identidade que seja segura, uma identidade que você consegue logar e essa identidade serve de enabling para todos os serviços que você vai prover. se vocês notarem mesmo o WhatsApp quando você loga ou você recebe um SMS com um código. Então, você pode fazer isso diretamente usando o Mobile Connect e a partir do momento que você tem o usuário no centro, você tem a gestão do usuário no centro do seu serviço, você evolui a partir daí para toda aquela gama de serviços que atende aquele contexto que eu mostrei antes. Então, aqui está a realidade virtual, mas você vê, aqui tem saúde, tem Autonomous Driving, o carro conectado, a casa conectada e assim por diante. Eu ia citar um videogame aqui, mas agora eu não me lembro qual é o videogame aqui. De qualquer maneira, Smart City, todos os serviços, eles começam com o usuário, então a gente tem um caminho aqui para desenvolver essa visão com mais detalhes e onde a gente pode conectar todo mundo para construir um futuro melhor. Essa é a mensagem que eu queria passar e estou à disposição para conversar no almoço ou dúvidas. Obrigado pela atenção. Obrigado.